Desde o principio Seu trono deixou Por me estender a mão Como o seu sangue Concedeu perdão Como não pertencer A esse amor Que se fosse preciso Te negaria a outra E o que posso então Oferecer Se não todo o meu coração Se posso então Cantar Pois o controle está Em Tuas mãos E pra sempre dizer Pega as Suas mãos aos céus e cante Poderoso Eterno Deus Para sempre Te adorarei Incomparável O Teu amor por mim Santo é o Rei que vem Poderoso Eterno Deus Para sempre Te adorarei Incomparável O Teu amor por mim Santo é o Rei que vem Santo é o Rei que vem Para me estender E o Teu amor por mim E com o Seu sangue Santo é o Rei que vem Santo é o Rei que vem Santo é o Rei que vem Santo é o 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 Santo é Aquele que vem Nós te esperamos Dia e noite Levante suas duas mãos pro céu O mais alto que você puder E diga Santo Deus Santo Deus Santo Deus Toda a terra aclama a Ti Osana ao rei que vem Diga Santo Deus Santo Deus Toda a terra canta a Ti Levante suas mãos Levante sua voz E diga Osana Santo Deus Santo Deus Santo Deus Santo Deus Toda a terra aclama a Ti Ou ser Poderoso Eterno Deus Eterno Deus Para sempre Te adorarei Incomparável Teu amor Teu amor por mim Santo é o rei que vem Ele é santo Ele é santo, santo, santo Ele é santo, santo Deus O rei que vem A o rei que vem O rei está voltando O rei que está voltando O rei está voltando O rei que vem Está voltando Aleluia E Ele vem me buscar Sim, Ele vem me buscar Ele vem me buscar Vem me buscar Vem nos buscar